Olá, humanos, tudo bem com vocês? Jô da Cão A e o Ariel, que é bastante famoso, ele sai em bastante vídeos meus. Esse vídeo é respondendo a uma pergunta que é bastante recorrente de alguns de vocês. Muitos me perguntam sobre as caminhadas estruturadas ou passeios estruturados como queiram. Se não existe nenhuma pausa, se é feito isso ou se não é feito, então resolvi gravar esse vídeo, aproveitei hoje a Manu, que é minha aluna, e durante a caminhada estruturada a gente fez essa pausa porque ela realmente existe e é necessária. E acompanhe esse vídeo aí que vocês vão ver como que é feito esse momento. Em modo livre, onde a Manu pode explorar a área, fazer um xixi, fazer um cocô se ela quiser, por isso que a guia está assim, mais solta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.